Sichuan, diocese católica, organiza uma turnê vermelha para expressar gratidão ao partido. Uma turnê de gratidão ao Partido Comunista. Eu já volto com você, Manu, mas eu quero que a gente traga alguns dos detalhes dessa matéria para o público. Então, isso foi publicado pela revista Bitter Winter, é uma revista do intelectual italiano Máximo Introvini e uma das principais fontes de referência a respeito de Partido Comunista Chinês e repressão religiosa. O líder da matéria diz que a doutrinação comunista do clérigo católico de feiras e de líderes leigos continua sem retenção na China. A notícia é que de 8 de outubro a 14 de outubro, o bispo Luo Shuegang, da diocese católica Yibin, na província de Sichuan, levou 39 padres, feiras e líderes da Associação Católica Patriótica para uma turnê vermelha para expressar gratidão ao partido na província de Jiangxi, que foi uma das primeiras bases do Partido Comunista Chinês. É uma província que tem um histórico de presença do Partido Comunista Chinês. A gente tem mesmo, eu creio que a gente tem aqui o documento oficial. Se a gente tiver o documento oficial, a gente pode colocar na tela. Então a gente tem o documento que vem do próprio comitê, então vocês veem ele aí na tela. Essa é um release de imprensa, um release de imprensa dessa diocese, falando a respeito dessa turnê. E ele diz o seguinte, aspas, Os padres e os fiéis fortaleceram sua identificação com a grande terra-mãe, a nação chinesa, a cultura chinesa e o Partido Comunista da China, bem como o socialismo com características chinesas. Claro, uma contradição intrínseca, dado que o tal socialismo com características chinesas não só matou o maior número de pessoas na história humana, a depender da estimativa, mas para citar uma do R.J. Hamel, o principal estudioso sobre democídio do mundo, hoje em dia já falecido, mas que fez a maior pesquisa sobre o assunto, ele coloca o número perto de 80 milhões para o Partido Comunista Chinês, mas ele só investigou até o final da década de 80. Então, a matéria segue, e mesmo o release de imprensa segue falando a respeito dessas questões de amor à pátria e fala a respeito de sinicização. Então, Manu, eu volto contigo, eu sei que você tem feito pesquisa extensamente a respeito do tópico da sinicização. Explica para a gente, o que é essa turnê vermelha e como assim a Igreja Católica aderindo às diretrizes do socialismo com características chinesas na China? Bom, eu vou começar brevemente pelo mais simples, explicando realmente o que seria essa turnê vermelha. Basicamente, essa turnê vermelha é um tipo de programa que o Partido Comunista Chinês faz não somente com as instituições religiosas, que estão sob liderança do regime, mas também com escolas. Então, ou seja, eles levam essas pessoas para visitarem vários lugares históricos para o Partido Comunista Chinês. A ideia é que eles vão passar vários filmes e vão contar sobre os feitos do regime chinês, para que essas pessoas entendam como ter realmente uma noção melhor de patriotismo pelo Partido Comunista Chinês. E até é um detalhe interessante aqui, porque esse patriotismo, ele realmente é vinculado diretamente com o Partido Comunista Chinês. Não tem nada a ver com a nação chinesa. Então, realmente, é uma forma do Partido Comunista Chinês doutrinar pesadamente essas pessoas. E agora isso está sendo feito também dentro dessas religiões que são administradas pelo partido. E agora, brevemente, já também entrando na questão da sinicização, hoje em dia a gente tem dentro da China, a gente tem cinco religiões que são aprovadas pelo partido, que na verdade são diretamente governadas pelo partido. E essas cinco religiões, elas têm algumas associações, que elas são diretamente governadas ali pelo regime chinês, elas são direcionadas e supervisionadas pelo Partido Comunista Chinês. E acontece que nos últimos anos, principalmente na última década, a gente teve agora a implementação de uma política que é chamada de sinicização. O que seria essa sinicização? Segundo o regime chinês, seria alinhar as religiões que estão dentro da China aos princípios chineses. Mas, na verdade, não seria alinhar os princípios chineses, seriam alinhar a ideologia marxista do Partido Comunista Chinês. E até um ótimo exemplo que a gente tem disso, sobre realmente como não faz sentido essa questão de alinhar as religiões, a ideia da tradição chinesa, a gente tem um exemplo do taoísmo. E eu até quero colocar aqui exatamente o que um dos entrevistados que, agora eu estou fazendo uma reportagem especial sobre isso, e uma das pessoas que eu cheguei a entrevistar foi o Maximo Introvini, que você comentou que é o diretor da Binter Winter. E ele chegou a comentar para mim sobre o quão ridículo é isso, porque o Partido Comunista Chinês está tentando sinicizar o taoísmo, só que o taoísmo é uma religião chinesa. Então, como você iria alinhar uma religião chinesa aos princípios chineses? Isso não faz nenhum sentido. E isso já demonstra realmente que essa sinicização não se trata da questão de realmente alinhar os princípios chineses, mas sim a princípios marxistas. E isso já foi declarado pelo partido. Recentemente, foi em junho deste ano, a gente teve uma reunião muito grande de sinicização. E o Xi Tai Fei, ele é o líder do Departamento de Trabalho da Frente Unida, que é o principal órgão do Partido Comunista Chinês, que tem lidado com essa questão de sinicização. E durante este evento, ele chegou a comentar o quão importante seria a sinicização, e que a sinicização permitiria que as religiões estivessem dentro da China, e que essa seria a única forma dessas religiões existirem dentro do país. Por quê? Porque seria alinhar elas aos princípios socialistas. Manu, você falou sobre as fés que são permitidas pelo partido serem sinicizadas. E, de fato, o partido não permite muitas fés. Mas, por exemplo, quem quiser ser católico, mas não dentro da igreja aprovada pelo Partido Comunista, quem quiser ser católico independentemente do Partido Comunista Chinês, ou não reconhecer mesmo os bispos apontados pelo Partido Comunista, uma coisa que aconteceu devido a um acordo entre o Partido Comunista da China e o Vaticano, bem, esses católicos serão perseguidos. Se você quiser ser cristão fora de uma igreja autorizada, você será perseguido. Agora, a gente tem também outros grupos, budismo tibetano, muçulmanos uigures, mesmo o Falun Gong, a prática meditativa Falun Gong ou Falun Dafa, que tem sido brutalmente perseguida desde 1999, uma história que quem nos acompanha aqui sabe que nós sempre cobrimos, nós damos uma atenção especial, porque entre os fundadores da Epoch Times, há praticantes de Falun Gong que sobreviveram à repressão do Partido Comunista Chinês. Então, é sempre válido o update, como tem sido o tratamento dispensado ao Falun Gong, aos muçulmanos uigures e a cristãos que comungam sua fé fora das diretrizes do Partido Comunista. Espera aí, o vídeo já volta. Mas, antes de continuar, eu preciso te dar um recado. No dia 5 de novembro, a próxima terça-feira, a gente começa a descobrir como o mundo irá se parecer nos próximos quatro anos. Eu falo, claro, da eleição do próximo presidente dos Estados Unidos. E aqui no Epoch Times Brasil, nós que temos feito a cobertura dessas eleições, com a tradução simultânea dos principais eventos, levando você para dentro dos principais momentos da disputa, e estaremos ao vivo, sem torcida para qualquer lado, te mantendo informado com base nos valores do Epoch Times, verdade, tradição e esperança. Receberemos dois ex-oficiais do governo dos Estados Unidos, análise, comentários e tudo, para te levar para dentro da apuração dos votos. E para até lá, eu tenho um presente para você. Aqui embaixo, nesse link, você ganha um e-book gratuito, que te explica tudo, tintim por tintim, sobre o colégio eleitoral. E, além disso, você pode deixar um e-mail conosco para garantir que você receba todas as nossas notificações direto no seu inbox, livre de qualquer custo. Se você está assistindo na quinta-feira, dia 31 de outubro, digo ainda, às 10 da noite, terá a tradução simultânea de Trump e Tucker Carson em comício no Arizona. Muito bem, te espero então na programação do Epoch Times Brasil, e terça-feira, dia 5, eu e você temos hora marcada a partir das 5h30 da noite, aqui no Epoch Times. Até lá! Isso é um ponto bem interessante, porque até é um dos pontos que eu estou realmente descrevendo nessa reportagem agora, que é, enquanto essas religiões estão sendo totalmente transformadas, essas religiões que são aprovadas pelo partido, as outras, elas estão sendo severamente perseguidas. Então, a gente tem, por exemplo, várias igrejas que são essas igrejas domésticas, ou seja, que são as pessoas que querem realmente aderir à religião cristã, só que eles não querem seguir as diretrizes do partido. Então, esses cristãos domésticos, eles se reúnem em casas ou em lugares particulares. Só que vários desses líderes, desses líderes, desses cristãos domésticos, eles foram presos pelo regime, porque, ou seja, eles não podem realmente estar liderando aqueles lugares que não foram autorizados pelo partido. Então, essas pessoas são severamente perseguidas e presas dentro da China. E até sobre a questão que você colocou do Falun Gong, é até interessante, porque, no mês passado, a gente teve um relatório que foi publicado pela Comissão de Liberdade Religiosa dos Estados Unidos, onde eles realmente destacaram e pontuaram várias dessas questões da sinicização que o Partido Comunista Chinês está tentando fazer. E, junto, eles colocaram a questão da perseguição ao Falun Gong, porque eles colocaram que, junto dessa campanha, o que o Partido Comunista Chinês está tentando fazer com esses praticantes de Falun Gong é o que o partido chama de reformar, ou seja, o Partido Comunista Chinês está tentando, à força, fazer com que essas pessoas desistam das suas fés. Então, a ideia, basicamente, é que essas pessoas, elas passariam por uma lavagem cerebral e que é muito brutal. Tudo isso, durante todo esse processo, muitas vezes eles são torturados, eles passam horas em situações de ter que realmente assistir ao conteúdo propagandístico do Partido Comunista Chinês. E se eles não aceitam tudo aquilo que está sendo passado para eles, eles passam por graves sessões de tortura. Até a Sarah Cook, que é uma pesquisadora independente sobre China, uma pessoa que eu também entrevistei para essa reportagem, ela chegou a comentar de uma pessoa que ela conheceu e que sofreu, realmente, essas torturas do Partido Comunista Chinês. E a Sarah descreve que, por exemplo, ela recebeu várias drogas alucinógenas para que ela realmente concordasse com o Partido Comunista Chinês a renunciar à fé dela durante todo esse processo. E é até interessante outra coisa que ela destaca, por que o Partido Comunista Chinês está tão determinado a perseguir o Falun Gong? E ela destaca que é porque essas pessoas escolheram ter essa religião, essas pessoas escolheram ter essa espiritualidade, realmente. O Falun Gong não chega a ser uma religião, mas escolheram ter essa fé. Então, o que ela destaca é que muitas pessoas, às vezes, elas nascem dentro de uma determinada etnia, e isso é o que elas são. Mas, no entanto, por conta de uma religião, é algo que você escolhe. E, por isso, o Partido se sente muito ameaçado com alguma pessoa que escolha não aderir a essas religiões que são impostas pelo Partido Comunista Chinês. E por isso que essa perseguição é tão brutal. Bom, perfeito. Muito obrigado por se juntar a nós, Manu. Sempre bom a gente acompanhar a questão de China contigo. E, assim que sair essa matéria da sinistração, a gente recebe novamente para discutir a tal sinistização. Eu vi até gente perguntando como se escreve sinistização S-I-I. Agora vamos pegar para a sua letra ao vivo. Vou dar para a sua palavra, Manu. Como se soletra a sinistização? Perfeito, Marcos. Então, é S-I-Z-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I. Eu acho melhor a gente colocar aqui no chat, É. Mas, para quem quiser também conferir mais sobre isso, eu vou pedir para alguém colocar aqui no chat o nosso canal do China em Foco, porque lá eu estou comendo muito esse assunto. A gente tem vários vídeos falando sobre isso, para vocês realmente conseguirem entender melhor o que é essa sinicização. E também, eu recomendo para vocês que quiserem estar informados sobre isso, que se inscrevam na nossa newsletter, porque lá a gente vai mandar quando essa reportagem estiver pronta, e assim vocês sempre vão estar bem informados. Agora vai, S-I-N-I-C-I-Z-A, cedilha, A-O-T-I-U, então, aí, sinicização. Muito bem, pessoal, para quem quiser pesquisar, mas como a Manu disse, estejam conosco por e-mail, por WhatsApp. Pegue seu infográfico gratuito da eleição aqui embaixo, se ainda não pegou, 5 de novembro, eu recebo novamente a Manuari Couri. Na terça-feira, estaremos fazendo a cobertura das eleições americanas aqui e te trazendo tudo a respeito do assunto. Acompanhe o conteúdo da Manu no China em Foco. Muito obrigado por se juntar a nós, Manu. Obrigada, Marcos.